O Palmeiras contratou um centroavante que ele é pior que o Luiz Adriano, que ele é pior que o Daverson, que ele é pior que o Carlos Eduardo. Cara, é uma coisa impressionante. Aí, o mercado do Palmeiras, quem saiu e quem chega. Então, a Tuesta, sabe, Lomba, o Rafael Navarro, daquilo que se espera para o Mundial, daquilo que se espera para todos os campeonatos que vão disputar, e aí vem do que o Canhão disse, pô, me parece que o Palmeiras, tecnicamente, ele está indo para baixo. Enfraquecendo. Ele está se enfraquecendo, diferentemente. O Willian na fase boa, Felipe Mero na fase boa, Luiz Adriano na fase boa. O Jailson. O Jailson na fase boa. E aí estão apostando em jogadores, desculpa, mas não dá para o Palmeiras. Isso é o que eu penso, Veloso, Souza e Canhão. Essas três primeiras contratações que vieram são jogadores para compor elenco. O Lomba é um jogador que veio para ser reserva. O Atuesta compor elenco e o Rafael Navarro também. O Rafael Navarro na Série B fez 15 gols, foi o terceiro melhor, foi o terceiro artilheiro da competição, né? E estava sem contrato com o Botafogo. A Série B, vocês assistiram a Série B? Eu assisti a Série B por causa do Guarani. Uma coisa. Rapaz. Vários jogos do Botafogo. Rapaz. Então. Mas é jogador para compor elenco, né? Até porque estava no mercado, 21 anos. Cara, o Breno Lopes joga mais que ele, para mim. O Gabriel Silva, esse moleque é craque. Menina, craque. É bom jogador para caramba. É bom de bola. Ele faz a... Mas aí foi pedida do Abel Ferreira, gente. Esse rapaz é 9-9, é diferente dos outros. Mas o Gabriel também. Não, mas o Veloso, o Gabriel é mais técnico que ele. O Gabriel é 9. Não é, não. O Gabriel é muito técnico. É muito técnico. O Gabriel Silva, pelo amor de Deus. Isso, o Gabriel é muito mais técnico que o Navarro. Mas o problema é que você olha para o quintal do vizinho, a grama é mais verde, né? Tem dentro de casa, tem o Gabriel lá. Dá chance para o moleque. É, o Palmeiras precisa de contratação de impacto, como o Corinthians está fazendo. Você traz o Paulinho, você fala em... Contrata o Diego Costa um ano para ser campeão do mundo, rapaz. É um torceirinho para... Se o Palmeiras quiser, contrata o Diego Costa ou contrata o Luiz Soares, ou contrata o Cavani, vem cá, um ano só, vem cá. Se não trouxer um zagueiro para ser titular, com um nome, pronto para jogar, e um atacante 1-9, não ganha o Mundial. Coloca de novo os reforços lá, quem saiu para o Souza falar e passar a bola, Souza. Vamos embora, Souza. Acorda, Souza. Está dormindo, Souza? Nunca. Manda um abraço para o Joaquim lá em Porto Alegre. Joaquim, filho, te amo. Você foi lá para Porto Alegre, passou no Gruta Azul? Não, passei não. Ficou na casa da ex? Não, fiquei também não. Onde você ficou? Eu fui para o Bento Gonçalves. Ah, e tomou um vinho em Bento Gonçalves? Não, também não. Onde ele vai fazer em Bento Gonçalves, você não tomou um vinho? Fui numa confinatização da empresa. Confinatização, hein? Tem que atropar o caguejou. É, então, eu concordo com o Veloso. O Palmeiras precisa de um jogador diferente. Não adianta. Esses jogadores, assim, o ano do Palmeiras se salvou com a Libertadores. Se não fosse a Libertadores, a gente estava aqui metendo o pau no Abel, falando um monte de coisa. Cara, se não ganha a Libertadores, se não é aquele gol do Dudu, meu irmão, e do Deverson. Foi por pouco, e o ano do Palmeiras foi assim, foi um sobe e desce muito grande. Verdade. O Palmeiras precisa se reforçar, e precisa de jogadores de nome, jogadores que venham para poder resolver a situação. Rapidinho, Canhão. Eu gostei da contratação do Navarro, eu fiz muitos jogos do Botafogo no Brasileiro. A Rádio Bandeirantes? Não, no Brasileirão Play, que é um acabo, o pay-per-view para o exterior. Ah, tá. Eu narrei muitos jogos lá. Fiz vários jogos do Botafogo. Esse rapaz é um centro-avante, centro-avante. Dentro da área, ele resolve. Ele é ali, ele é o cara. Legal, legal de falar isso. Ele é diferente do Gabriel. O Gabriel é mais técnico que ele. Primeiro que é muito mais veloz. Ele é diferente do Davidson. Talvez seja uma opção do treinador. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. Dá certo. O Luiz Adriano terminou muito mal a temporada. Não era aquele... Ah, esse ano ele não jogou. Foi muito mal. Eu gostei da contratação do Navarro, Neto.